Hoje eu tô com vontade de fazer um olho preto diferente. Não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Pensei em fazer um olho preto com os brilhinhos rosa. Estou na dúvida. Não sei se eu uso aqui esse gel, delineador da Ruby Rose, ou se eu uso esse aqui da Bruna Tavares. Esse aqui eu acho mais fácil de esfumar, só que eu nunca fiz com esse aqui. Vamos testar coisas novas. Vou fazer com o delineador em gel mesmo. Já tem produto aqui na tampinha. Só vou colocar duas gotinhas de diluidor. E vamos lá, né? Ver se esse negócio vai dar certo. Vou aplicar um pouquinho aqui no meio. Tirei o excesso do pincel. Agora eu vou vir aqui, ó, só espalhando com a mão bem leve. Vou levar essa sombra até a linha do côncavo, tá? Agora eu vou vir com a sombra marrom aqui na linha do côncavo pra gente criar nosso esfumado. E pra fazer um olho preto, você vai precisar ter paciência, porque volta com sombra, volta com o pincel pra esfumar, depois você volta com preto. Sabe? É uma construção. Agora eu venho com o marrom mais claro pra esfumar esse marrom mais escuro. Agora vamos vir com a sombra preta pra selar todo esse delineador em gel. Eu venho selando toda a pálpebra, dando batidinhas. A parte de cima pronta. Agora vamos fazer a parte de baixo. Vou dar um iluminado aqui no cantinho, só pra dar um destaque. A parte de baixo não tem segredo, gente. É só você aplicar um lápis de olho na linha d'água, borrar um pouquinho pra fora, depois vir com uma sombra marrom e fazer um esfumado. Meu truque de milhões é esfumar essa parte de baixo com contonete. Fica o mesmo efeito do pincel. E faço o recorte também aqui na lateral. E fica um efeito mais esfumado que eu acho lindo. Feito isso, vamos pro brilhinho rosa. Vou usar esse aqui, essa sombra unitária, que também é iluminador da Melu. Ele tem um glitter bem fininho e sai muito fácil no dedo. Bora lá. Vamos ver se vai ficar bonito. Eu gostei. Achei que ficou um brilho muito bonito. Olha como ficou. Gostei muito desse brilho. É mais uma maquiagem assim, festa, sabe? Balada, noite. Agora eu só vou finalizar com cílios postiço e rímel. Maquiagem pronta. E aí, o que vocês acharam?